Abertura na esquerda, chegando da equipe do Pouso Alegre, bola no fundo, cruzamento na área de tapa na bola, o Fábio Bola Sobrou, pintou um chute pro gol! 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 Gol do Pouso Alegre! Giovani faz a festa do torcedor do Pãozão, com muita chuva, o Pouso Alegre buscou e o gol saiu! Giovani... Já é o Paulista, pintou o cruzamento, nossa que golaço! Gol! Gol! Laço! Luizinho! Ele mais...